Atenção Atenção Passando para explosivos Atacando Vamos, vamos Ajustando Peguei ele Franco, atirador Atenção Vamos, vamos Vamos Fique no chão Ficou Ficou Franco, atirador Eliminado Vem comigo E ele Mexa-se Franco, atirador Estamos vencendo esta luta Levante Vande caçador em espera Franco, atirador Para baixo Vande aliado a caminho Ficou 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 O que é isso?